Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Caralho Legendas Pedro Ribeiro Caralho mais que para a ferro Based on the normal Mas eu precisei descer aqui sticker Caralho do Helicóptero but Murilo Caralho acalm Nossa! Caramba! Você ajuda a gente! Ficha aqui! Ah, o carro tá bem, tá bem! 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 Puta! Eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano! Tchau! 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 Tchau!